Fique à vontade, Eduardo. Primeiramente, prazer a todos. Muito, 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 muito grato ao Girasol e à Fala, por ter organizado... Os povos veganos, por ter organizado todos os eventos aqui, essa palestra, o Clodinic, e eu acho que também a gente vai estar aparecendo na TV Supreme. Agradeço muitíssimo a presença de vocês, o interesse de vocês em evoluir, literalmente. Falando muito, muito brevemente, espero, não sei, traduzir... Alcançar as expectativas da introdução. Agradeço a introdução do Bruno, pelo carinho. Bom, falando muito, muito, muito brevemente, muito rapidamente... Eu cresci como uma criança extremamente doente e isso me levou os 22 anos a estar diabético, fazer duas cirurgias e eu cansado de... sem ter resultados, né? Sempre indo a médico, sempre tomando remédio, sempre, sabe, usando as terapias, tratamentos, todas as coisas usuais que a gente está acostumado. Eu acabei esbarrando, felizmente, com o conceito de veganismo e crudivorismo. Vi o Dr. Kelly Oss, sim, o Dean Ornest, mostrando reversão de doença cardiovascular em estágio relativamente avançado, apenas com a introdução de uma dieta whole food plant-based diet, como a gente chama, ou seja, uma dieta vegana integral, né? De alimentos mesmo, não de alimentos industrializados. Eu falei, bom, já tentei de tudo, menos comer da forma mais natural possível, comer planta, que é que a gente sabe que a gente... quem produz os nutrientes. Logo em seguida, eu, na mesma hora, praticamente, esbarrei com o conceito de crudivorismo. Ou seja, eu parei para pensar, 700 mil espécies no Pareta vivem de comida crua. Só o ser humano queima seu alimento e chama, através de um eufemismo, de comida cozida. Depois de duas horas de uma panela a 250 graus, que no forno eu acho que chega mais do que isso, o que você acha que acontece com a sua mão? Se você botar ela dentro da panela. O que você acha que acontece com o alimento? Você só acha que perde nutrientes? A maior parte de nós nunca ouvimos falar sobre o que nós chamamos de os produtos da reação de malade. Ou seja, um cientista, um médico, que provou há mais de 100 anos que, ao cozinhar um alimento, 420 substâncias tóxicas se formavam nele. A gente, na verdade, na atualidade, sabe que elas são cancerígenas, mutagênicas, genotóxicas, citotóxicas, teratogênicas, classitogênicas e pro-inflamatórias. Entretanto, é que nem cigarro. Você não morre da noite para o dia por fumar um cigarro, nem por fumar um março de cigarro. Entretanto, se faz mal, faz mal ao mundo todo. Obviamente, eu gostaria, imensuravelmente, de compartilhar aqui hoje o que eu vivenciei, que eu estudei nos últimos 13 anos, mas é muito pouco tempo para compartilhar. Entretanto, te garanto que se eu pudesse dar o meu sério para vocês e vocês virem em todas as minhas memórias o que eu vivenciei, vocês saírem dessa palestra especificamente para o Dívoro dos Vermelhos. Mas, como não dá, eu escolhi hoje uma palestra um pouco menos didática, científica, um pouco mais teórica, até mesmo para abranger, não sei se o público é vegano ou vegetariano, mas acho que todos são conscientes em relação à saúde e o quanto a gente está destruindo o planeta. Eu não vou falar de divorismo só especificamente, mas o que eu posso adiantar em relação ao assunto é que nos últimos 13 anos eu acabei de desenvolver, eu mudei de profissão para nutricionista, etc, porque eu há 13 anos eu vivo de frutos e vegetais e oleagrosos cruos como se fosse um primata na selva, ou seja, como se fossem seres humanos na selva sem ferramentas, sem o fogo, sem panelas, sem garfo, sal, palé, faca, prato e todas essas coisas que a gente usualmente usa para processar e comer nossos alimentos. se imagine sem nenhuma ferramenta e nós percebemos que todos os animais têm suas ferramentas para se alimentar em termos de anatomia, fisiologia e bioquímica. Por isso que um primata não consegue comer batatas, não consegue comer arroz, feijão, vaca, mas ele cresce saudável, forte, 5 vezes mais forte que um ser humano que um quilo por quilo e a gente pergunta sobre proteína, ou seja, ele só nasceu comendo fruta, folha, castanha, leite materna, cresce levantando 600 quilos num braço num laboratório e a gente pergunta onde está a proteína. Ele nunca comeu comida queimada no fundo, batata, arroz, feijão. Como que ele levanta tanto peso assim e consegue se viver na selva que é muito mais difícil porque, sabe, você literalmente tem que ser muito informado. Então, felizmente, há 13 anos eu não tenho uma dor de garganta, um espirro, uma tosse, uma febre, eu posso correr num... a gente estava brincando hoje, mas eu posso correr num sol de meio-dia do Rio de Janeiro, 40 graus, fazer... jogar duas horas de tênis, eu volto pra casa e não preciso nem de um gole d'água. Eu não passo mal debaixo de um sol extremamente forte, não tenho machucados atléticos, eu não fico doente, eu era a criança mais doente que você pode imaginar, eu como 5 a 6 quilos de comida ao dia e já fui obeso e sedentário a minha vida inteira, eu me desci todo dia e nunca mais tive problema em controlar meu peso, né, eu como 5. o que? O que a natureza, Deus, o Criador, forneceu pra gente, o que sai direto da árvore, o que sai direto da planta, sem processar, sem queimar, como todo animal faz na natureza, um alimento por vez até estar saciado, chegou debaixo de uma árvore de banana, coleta bananas até ficar saciado, eu não carregaria um cacho de banana até a próxima árvore achar mangas, botaria numa mochila as mangas e as bananas, carregaria até uma outra árvore, até achar nozes, carregaria até um outro lugar até achar umas folhas com alface, tomates, fazer um sanduíche ou fazer uma salada e misturar tudo no sistema gastrointestinal. Isso seria simples, porque no final das contas seria tudo alimentos adaptados à nossa espécie. não, mas a gente faz com alimento de pássaro, grãos, que só pássaros comem os grãos, porque a gente tem bicos pontiagudos e papos para germinar, então ele consegue coletar um minúsculo grão de arroz e germinar o grão até ele ficar mole e ele conseguir digerir. um porco que come patatas porque tem focinhos, capacidade de secretar milas, patas para escavar, então a gente acaba misturando comida de todas as espécies, menos da nossa, e 20 alimentos do sistema gastrointestinal de uma só vez queimados no fogo por duas horas a quase 300 graus e a gente vai dormir meia-noite, sendo que o nome meia-noite é o meio da noite, ou seja, já era para você estar na metade do seu sono, não era para você estar no Facebook mandando mensagem e causando cronodirrupção porque você está vendo luz e comendo alimentos fora do seu ritmo se ficar de ângulo, seja do seu relógio biológico, então assim, a gente pensa porque a gente fica doente, só que sem saber que nada disso que a gente faz é natural. então você consegue sobreviver, é muito diferente de prosperar. Para chocar um pouquinho mais ainda, eu já fiz inúmeros de juros longos, o mais longo foi de 24 dias à base de água, ou seja, eu vivi 24 dias sem comida, não sei o que parece chocar, mas se você for ver qualquer animal na natureza quando machucado ele acha o lugar mais tranquilo, mais seguro para de comer e espero a fome voltar. A fome voltar é indício do organismo estar completamente reparado. Então, é óbvio que você corta o rabo de uma salamanda e ela jejua até crescer um novo. Não estou sugerindo para ninguém cortar a mão e tentar esperar para crescer uma moto. Nós somos animais mais complexos, não regeneramos membros como um animal menos complexo, entretanto, o conceito de autofagia como a gente chama na ciência na atualidade que foi o prêmio nobel de 2016 é óbvio e está sendo mostrado cada vez mais a nível científico que jejuar é regeneração múltipla dos sistemas. Então, após chocar um pouquinho sobre uma breve introdução que seria crudivorismo, eu vou tentar motivar vocês um pouco. Obviamente, vocês vieram para a palestra para me ver cantar, né? Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. A palestra de hoje, então, é o crudivorismo, o frugivorismo, a forma de salvar o planeta. Nós vemos que o movimento crudívoro vegano é a maior revolução de sustentabilidade do mundo. Terno da fome, desigualdade social, terno das doenças, terno do holocausto animal, terno da destruição do meio ambiente, terno da perda da biodiversidade, volta à simbiose. A maior parte das pessoas não sabem que primadas antropótes têm uma simbiose com as árvores frutíferas. elas co-evoluíram juntos, então elas são inteligentes ao ponto de não quererem morrer e elas passam sua... literalmente passam seu órgão reprodutor através de nós. Ou seja, elas produzem a fruta que é extremamente atraente ao seu olfato, visão e paladar, ou seja, aquela coisa suculenta, madura, saborosa, doce, que libera muita dopamina no seu cérebro e faz você o quê? Voltar para a fruta sem ir, com isso, replantar a árvore onde ela não consegue se replantar. Ela é estacionária, então nós somos literalmente um veículo de reprodução das frutíferas, enquanto elas trabalham para nós nos alimentando. A própria Bíblia sugere que depois do Éden, depois da saída do paraíso, nós tivemos que arar o solo e conseguir nosso sustento com o suor das nossas sobrancelhas, ou seja, a agricultura, porque antes as plantas faziam por nós todo o trabalho. Nosso trabalho era de degustar frutas deliciosas e, com isso, defecar as suas sementes, seu órgão reprodutor e ajudar elas a sobreviverem e nos ajudar a sobreviver. Simples assim. Então nós temos volta ao crescimento e evolução da espécie humana, terno das toxinas ambientais que ameaçam a vida na terra por reprotoxicidade, ternos agrotóxicos, produção de lixo orgânico que transformaria os solos mais férteis, produzindo mais comida mais nutritiva, ou seja, eu não tenho lixo, meu lixo é orgânico, meu lixo alimenta a planta, alimenta o solo, alimenta o meio ambiente que me alimenta de volta com o alimento mais nutritivo. E terno absurda justificativa de investir nossos impostos em matar animais em prol da ciência. Micro e macro são interligados, saúde humana, saúde do planeta, saúde ética animal. Eu gosto de falar com o meio vegano nessa palestra porque nós, veganos, talvez você não seja, mas também tem que entender que é tudo interligado. Nós não podemos comer uma vida industrializada e achar que não estamos afetando o meio ambiente, não estamos afetando nossa saúde, não estamos afetando o próximo. Porque, por exemplo, um dado clínico bem usual é que uma pessoa que tem um amigo obeso tem a probabilidade de ser obeso e 50% é aumentado. Ou seja, nós influenciamos quem nós convivemos. Então, quanto mais saudável você for, o que você quer passar para os seus pais? O que você quer passar para os seus filhos, para os seus amigos? Você quer que eles se movam mais cedo? Os meus cargos vascular, câncer, diabetes, destruir o planeta para a próxima geração? É simples. O que você faz? Você está passando a mensagem para o outro. Está certo isso. A gente aprende a comer carne, comida queimada por quê? Nós somos seres sociais. Se a gente aprendeu com nossos pais, aprendeu com nossos amigos, vê todo mundo fazendo, você acha normal. Então, saúde humana, saúde do planeta, saúde, ética, animal, anda lá, você não tem como tirar um ao outro. Bom, esse era um slide de um primata abraçando um leão, mas é, por alguma razão, o slide não apareceu, já pulou direto para a parte verde. Mas, para mostrar o que a natureza humana é, ou seja, nós somos primatas antropóides, se vocês não sabem, a própria biologia nos classifica como macacos grandes especializados. apesar de que a maior parte das pessoas não gostam de ser chamados de macaco. Se você se olhar no espelho, você vê que você não parece mais com um burro, um jeque, uma vaca, um pássaro, e provavelmente sempre se parece com um bonobo. Foi a última separação do nosso lado. Mas, se você acredita no criacionismo ao invés do evolucionismo, de qualquer forma, nós saímos de jardim comendo frutos e vegetais. Não faz diferença. Então, nós vemos que seres humanos são empáticos, nós gostamos de cuidar. Se você vê um cachorrinho que está tentando matar um cachorrinho, você protege, você não ajuda a matar e consumir. Então, não precisamos ensinar uma raça vegana a ser vegana, estar no gênesis. Ou seja, o papai hipopótamo não chega para o seu filho e fala, olha, comer vegetais faz bem. Eu acho que você deve comer vegetais. Já está no código genético dele. Ele já nasce sabendo o que ele é para fazer. Por isso que timbanzés sobem árvores há 40 milhões de anos e comem frutas. Não foi o papai que ensinou. É o próprio neurocircuito no cérebro dele que fala, fruta é o ideal? Simples. Biofilia, amor pela natureza. Ah, voltando só no detalhe, nós precisamos ensinar uma raça vegana a ser vegana, porque o fogo nos torna onívoros. Nós não somos onívoros biológicos. Se eu te der uma vaca para você matar ela e consumir ela como um animal carnívico, sangue, pele, linfa, ossos, órgãos, ordenhar ela sem queimar o leitinho no fogo e misturar com o mescal sem ter baldes e todo o processo de fermentação e sal para estragar o leite dela e chamar de queijo. Alguém quer consumir produtos ou consumir algo que sai pela cloaca da galinha, ou seja, cloaca é a vagina, trato urinário, anos. Alguém vê algo que sai então anos, vagina, trato urinário de uma galinha e fala, opa, comida. Tipo, realmente, aí você começa a parar para pensar, não precisa ensinar, é só tirar o fogo, só tirar o sal, só tirar o panel, só tirar a garra, prata, então biofilia, amor pela natureza, desenvolver amor pelo animal é necessário contato. Se você não convive com a natureza, como que você acha que você vai ter amor pela árvore? Você nunca tocou numa árvore, você nunca viu nem de onde ser um alimento cíclico. Como que você vai ter? Eu não tinha amor por animais, por exemplo, até virar vegano. Eu nunca tinha crescido com um animal perto em casa. É a coisa mais absurda, se você for viver na natureza, vai ter um bilhão de espécie ao seu redor. Se você for viver num apartamento pequeno, seu pai fala você não pode ter animais. Como que você vai criar um amor e uma empatia por algo que você nunca tocou, você nunca viu? Então a gente não tem empatia por esses animais. Você vê até vídeos veganos de fazendeiros que matam vacas, a família dele chorando porque ele estava fazendo carinho na vaca num dia e tendo que matar a vaca no outro. A família dele mesmo criticando. É óbvio, quando você cria empatia é muito mais difícil. alterações dos parâmetros de saúde causam a perda de empatia e comportamento agressivo. Nós sabemos que psicopatologias, por exemplo, crianças que crescem com estresse materna, depressão materna, com morfarados, entre outros fatores do gênero, tem alterações em hormônios, tamanho da mídala, formação do córtex frontal que leva a psicopatologias, ou seja, leva a ser menos empática, ser mais repressiva, mesmo na fase adulta. Então, é óbvio que a gente está matando animais de uma forma absurda porque nós estamos doentes psicologicamente, porque nós vivemos fora do habitat natural. E isso não é algo que eu estou falando. As pesquisas já mostram que cidades grandes são correlacionadas a aumentos de psicopatologias. Ou seja, só de você viver em uma cidade grande você já é mais doente. Porque você não tem animais para olhar, você não tem verde para olhar, você está sobre inúmeros outros fatores. Um dado bem simples, uma pesquisa mostrando que primatas na selva consumindo uma planta mais proteica, mais similar à soja, eles são mais agressivos. Quando esses mesmos primatas comem frutos, eles ficam mais dóciles. Você acha que o mundo está preso de mais agressividade ou mais amor? Psicopatologias levam a perda de empatia, comportamento agressivo, dificuldade de socialização, resposta normal ao estresse, mesmo na fase adulta. Ou seja, eles causam privação materna no rato, como o rato não pode ter contato com a mãe, ele tem alteração no microbioma, que leva a alteração na formação neuronal e ele é mais ansioso e mais depressivo para o resto da vida. Então, somos onívoros devido ao fogo. Peça qualquer onívoro para comer produtos animais, sem sal, fogo, parelas, pratos, talheres, direto do animal. Por favor, me diga se você é um onívoro depois de tentar abocanhar uma galinha. Lendas similaridades, anatomia comparada e taxonomia. Como nós classificamos animais na ciência, nós olhamos suas ferramentas, anatomia e fisiologia, função e forma, ou melhor, forma e função, dando um lado a lado. Se tem asa, é para voar. Se tem bico, é para coletar grão. Se tem polegar oposto, é para coletar fruta. Se tem capacidade de sentir um gosto doce, é para comer fruta. Se tem a capacidade de enxergar cores, é para diferenciar uma fruta perdida e uma madura. Já viu o leão? Ele não enxerga cores, porque a carne pode ser cinza, preto e branco, o tempo inteiro, porque ela já vem madura para ele. Ele não precisa coletar fruta, então ele não tem a capacidade genética de sentir o gosto doce, de codificar uma proteína que vai para a ponta da língua dele para sentir o gosto doce. Você tem. Por acaso, alguém consegue passar um dia sem doce? O pessoal de low carb fica maluco, né? Doce, doce. Os fisiculturistas fazendo dieta antes de subir no palco falam que ficam super estressados. Por quê? Porque o doce é calmo. É, é questão de hormonais. Porque nós supomos peito para consumir fruta. Vê o que você... Sabe a natureza? O que você consegue consumir com as suas mãos? Como qualquer animal faz, com a pata, com a mão, com o pico. Fruta. Então, animais carnívoros, herbívoros e frugívoros. Nós somos frugívoros não especializados de acordo com a ciência. Ou seja, animais que sim podem comer sementes, podem comer até mesmo carne. Mas, somos feitos para frutos e vegetais. A questão do consumo de produtos de origem animal não veio por uma questão nutricional. Veio por uma questão de falta de alimentos. Veio por uma questão da última área glacial que congelou o globo, faltou frutos e vegetais e os seres humanos são incrivelmente inteligentes e tiveram que armar um jeito de sobreviver. Nós não estamos mais numa época de sobrevivência, nós estamos numa época de abundância, onde a gente consegue com a agricultura produzir demasiadamente. Não estamos mais numa área glacial. Aí, a gente passa para um dado comum. 120 milhões de toneladas de soja são produzidas pelo Brasil anualmente. Será que é pensando nos veganos? A industrialização para produzir a soja. monocultura. Por que vemos tanta soja na atualidade? Porque é hiperproteico e hipercalórico ajuda a crescer o gado. De acordo com o doutor Douglas Gray, um dos meus principais mentores, aproximadamente 90% de toda a produção de grãos do mundo é consumida pelo gado. O povo compra 10% dos grãos produzidos para a utilização como comida, mas fornece aos fazendeiros mais de 90% de sua renda. Os fazendeiros pagam em média 2 dólares por meio quilo de grãos, onde o público paga 4 dólares em média. Isso significa que os 10% pagos pelo público pagam pelos 90% que é utilizado para alimentar o gado. Mesmo você sendo vegano, cada vez que compra grãos da monocultura estará apoiando a indústria da carne e todas as relacionadas com as de laticínios, aves, vitela, etc. Isso é um campo de monocultura. Você acha que isso é normal? Isso é destruição da vida. A vida trabalha com biodiversidade. A natureza trabalha com biodiversidade. Já imaginou só ter banana no mundo? Já imaginou só ter um tipo de personalidade no mundo? Nós somos diversos. Precisamos de diversidade. A alimentação precisa ser colorida, como a gente chama. E o que a gente está fazendo com a natureza? Destruindo ela. Plantando só um alimento para quê? Para engordar gado. Para as pessoas entupirem suas artérias, matarem 70 bilhões de animais ao ano, terrestres apenas, para engordar suas barrigas, viver com aquelas barrigas de grávidas, homens com barrigas de grávidas, literalmente, sem conseguir se movimentar direito, entupindo suas artérias, levando um ataque cardíaco, entupindo as artérias que vão para o cérebro, levando a horta, que leva a um infarto, entupindo as veias periféricas, que levam à própria mutação da diabetes, entupindo as veias que vão para o pênis, que levam à dispulsão erétima, se não for causar câncer, diabetes, entre outras doenças, que, como um dos maiores caras geologistas do mundo falou, a gente mata os animais e eles nos matam de volta com a sua gordura saturada, colesterol, excesso de proteína, que provoca todos os doenços crônicos generativos que 80% da população morre. Consumo de grãos na monocultura na atualidade é um ato vegano? Não. Ao meu ver, não. As monoculturas são devastadoras ao meio ambiente. Basicamente, o produtor de grãos cria uma zona morta na qual apenas os grãos se situam e todas as outras formas de vida têm seu acesso negado. Sem árvores e zonas úmidas, a terra se torna suscetível à tempestade de areia, erosão e ao esgotamento de nutrientes. Graham, de novo, esterilizar o solo, agrotóxicos agridem animais, o solo e a nós mesmos. Por quê? Começaram a produzir agrotóxicos. Porque quando você consegue plantar monocultura, sem o agrotóxico, a natureza mata a monocultura. Ela cria uma praga e destrói aquela monocultura. Mas com o agrotóxico, você esteriliza o solo, isso não acontece. Você consegue plantar torrelar, campos, hectares, hectares só de soja. Então, quando nós compramos grão da monocultura, nós auxiliamos na produção de agrotóxicos, eu tenho 1700 metros em casa, eu cresço mais de 200 árvores frutíferas, eu não preciso jogar um pingo de agrotóxico e todas elas dão frutas. Tudo irão típico. até onde eu sei, nós temos milhões, dezenas de milhões de anos de evolução do planeta, milhões, mas eu não sei até onde os alimentos usuais cresceram. Quanto tempo a gente usa agrotóxico? Chega a ser uma piada falar que é necessário. Sem solo, não há vida, seja animal ou vegetal. então a gente está matando nós até o início da vida, com bactérias, pelo solo, que é o que nós nos sustentamos. Então, uma ampla exibição do que acontece, uma onça cortada junto com a árvore, por quê? Porque os animais vivem aonde? Nas árvores. A floresta é a proteção dos animais, é a casa, é a comida. Quando você destrói a floresta para fornecer pasto ou para plantar soja, você está matando animais. Então, quando o que nós veganos não entendemos e o que o público leio também não entende é que matar a floresta mata os animais, mata os alimentos, mata tudo, porque os alimentos na verdade, o próprio Hipócrates já falava, a comida é seu alimento e a gente tem o alimento é seu remédio, porque a gente vê que os fritos nutrientes, vitaminas, minerais, todo esse coquete alquímico que tem nas plantas são, na verdade, a cura, é o remédio. O agricultor de grãos mata animais para preparar o espaço para plantar o desmatamento da área, os tratores da colheita de grãos, arar e coletar os grãos para os tratores matam muitos animais pequenos, como ratos, cobros, lagartos e outros animais que residem na plantação na floresta que foi desmatada para o plantio daqueles grãos. Desmatamento da floresta matando milhares de espécies. Agrotóxicos agridem a animais e os solos e a nós mesmos, mas por que utilizam? esterilizar o solo permitindo a monocultura, portanto, consumo de qualquer monocultura não é um ato vegano. Aí você entra em outras questões. Produtos industrializados podem ser considerados veganos? Vamos lá. o custo do óleo de palma. 3 mil a 5 mil orangutanos matam mortos por ano. Orangutanos são praticamente em extinção. Você vê orangutanos agarrando árvores já praticamente destruídas, enquanto tratores estão cortando as árvores, eles não têm comida, não têm onde viver e matando um dos novos parentes extremamente próximos em termos de evolução por óleo de palma. Pra quê? Pra criar comida industrializada. Pra criar shampoo e coisas do gênero. Pra o quê? Entupir suas artérias, te matar? Jogar o seu dinheiro do contribuinte que vai pra impostos pra área de saúde? Porque os políticos produzem, subsidiam a comida industrializada, dão o subsídio do seu próprio imposto, né? Pra eles produzirem comida industrializada você vai ficar doente e aí gasta mais dinheiro do seu próprio imposto pra tentar curar num hospital sem remover a causa da doença. Que aí os próprios hospitais ainda te alimentam com mais comida industrializada. Aí você fala, eu entendo uma coisa de errado. Porque a literatura médica, científica sugere que comida industrializada causa problemas. Aí você vai e te oferece, tipo, meu pai infelizmente morreu de câncer tem três anos. Sabe que a primeira refeição dele no hospital vai lasanha com carne. E lasanha com carne a gente sabe que a lasanha é industrializada. E gelatina de sobremesa super natural. Aí você pergunta, quantos dos seus parentes já sofreram de uma doença ou morreram por causa desse governo que nos protege? Por causa desse pensamento de, ah, vou comprar um industrializado ali, vou comprar um vasco ali, é de boa, não tem problema nenhum. Você está matando indiretamente seus próprios familiares. Aí você pega todos esses produtos industrializados e levam óleo de palma. Muitas das coisas são veganos. Aí nós, veganos, obviamente, temos que focar nos alimentos, nos animais de abate, porque são 70 bilhões de animais sendo mortos de uma forma muito absurda. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos também matando os animais selvagens. Isso é uma baleia morrendo com plástico na barriga. Isso são animais morrendo com plástico nas suas gargantas, consumindo plástico, qualquer coisa do gênero. Você não precisa de ciência, onde a gente vai entrar agora sobre as toxinas, sobre os petroquipos, para perceber que isso não é algo correto. E esse plástico, você acha que só afeta eles? Não. Hoje em dia já tem microplástico no sal. Hoje em dia já tem microplástico no peixe. Os peixes estão consumindo os dejetos dos produtos de limpeza e produtos de higiene que nós usamos, ou seja, qualquer shampoo, qualquer sabonete, qualquer coisa vai liberar micropartículas de plástico. Micropartículas de petroquipos. os peixes comem eles indiretamente. Quando você come um peixe, você está ingerindo o próprio shampoo que você usou no seu cabelo. Volta. Tudo volta para você. Não acha que você pode usar coisas industrializadas sem ter, pagar o preço. A gente está usando isso há 50 anos, 70 anos. As pessoas chegam na minha casa e falam, mas você não usa detergente? Eu falo, isso tem 70 anos, 50 anos. Minha avó limpava a casa, limpava a panel sem detergente. E por que você acha que você tem que limpar com detergente? Aí tipo, falam, caramba, você limpa a sua casa só com pano e água? Mas, pera lá, se você souber, que por exemplo, uma mulher, eles pegam uma pesquisa, 670 mulheres de escritório, as mulheres que usam mais maquiagem têm mais níveis de vitalato sério, ou seja, um tipo de petroquímico. Os filhos dessas mulheres que têm mais vitalato sério, nascem com menor tamanho de pênis, menor distância no genital, comportamento mais feminino. Ou seja, um indício de reprotoxicidade, um indício que esses petroquímicos que a gente está usando em todo lugar, eu não, meu computador é petroquímico, meu celular é petroquímico, meu, tudo que a gente usa é petroquímico, minha roupa é feita com poliéster de petroquímico. É realmente difícil fugir, mas eu estou aqui para levantar a consciência, não estou aqui para afrontar dedos, só para a gente ficar bem claro em relação a isso. Então, você consegue começar a compreender que o plástico está matando os animais da natureza e, obviamente, não pode ser considerado apegando, não pode ser considerado até mesmo quem não vai apegando consegue compreender que, pô, você mesmo está comendo o plástico, que é uma coisa de um biodegradável, se você consome peixe, por exemplo, e aí a gente pega, por exemplo, tartaruga desenvolvendo câncer. Por quê? Petroquímico. Metais pesados. A indústria metalúrgica, a indústria de petroquímico que faz tudo que a gente usa hoje em dia, joga isso no meio ambiente. Aí você pega a ilha de Remerson, devido à sua localização, se acumula muito para ar clássico. A ilha é repleta de lixo. Uma ilha que não tem contato com o mundo, o mundo moderno. Mas só que o lixo vai para lá. Isso daqui é um efluente, como é chamado. Ou seja, as indústrias que produzem tudo o que a gente usa na atualidade, jogam os dejetos, petroquímicos, os dejetos tóxicos que eles produzem no meio ambiente. Eu poderia falar sobre isso durante o dia inteiro. Você pode pegar o Ameaça ao Homem, documentado da BBC de Londres, de 1990, mostrando que esse petroquímico que a gente está usando, uma fábrica de papel. Ela perde um lago, um lago apópico dos Estados Unidos. Eles faziam o branqueamento do papel. E, com isso, obviamente, o branqueamento, o plich, é feito com petroquímico. O nosso papel sempre sai branquímico, como que sai da árvore branca. É petroquímico. E se é petroquímico, eles jogavam no meio ambiente, os jacarés do lago se tornavam fêmeas, quase fêmeas. Eles se tornavam hermafroditas, ao ponto de não conseguirem reproduzir e morreram todos eles. Ou fossem frio de micropênios. E chegaram na fase adulta e não conseguirem reproduzir, morrem tudo. Aí a gente bota uma gaiola com peixes no lago, os peixes produzem ovo vitelina, ou seja, uma proteína que só fêmeas, eram peixes machos, só fêmeas produzem. Aí você acha que esses petroquímicos não afetam a gente? E você acha que a produção de plástico só crescente e cada vez que eles decoupõem eles se liberam mais dessas dioxinas que vão parar na nossa corrente sanguínea e causam alterações epigenéticas transgeracionais. Ou seja, está mudando o seu DNA e sendo passado para a próxima geração. Se cada vez mais vai ser liberado o meio ambiente e cada vez mais tem mais plástico e hoje em dia uma mulher precisava antigamente, como eu sempre brinco, uma mulher não precisava nem fazer sexo e já ficava grávida. Hoje em dia precisa fazer, 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 vai para uma clínica de inserinação, fica anos tentando às vezes, ou ela, ou o parceiro, ou os dois, são infertes e a gente não pensa por quê. Assista o documentário e vai ser um pouquinho mais simples. A gente vai pulando porque eu acho que deve ser muita coisa. Eu já devo estar há um tempinho. Mas se responsabiliza. Cada perfume, cada detergente, cada pedaço de plástico, cada churrasco, cada coisa que você faz de hábitos modernos estão causando câncer e destruição a animais que não podem se defender. Reciclagem não é uma opção. nada que for biodegradável pode existir sem afetar demasiadamente o ecossistema. Pode parecer absurdo? É. É absurdo mesmo. Mas se a gente produz qualquer coisa, não é biodegradável, vai acumular, vai causar dejeto, vai causar destruição. É uma verdade. as dioxinas, ou seja, todos esses petroquímicos que a gente produz soltam, a própria tinta da parede que a gente usa solta dioxina. São mais de 420 substâncias petroquímicas que eles usam para dar cheiro, usam para dar liga ao plástico, usam para dar moleza ao plástico, usam para aquilo, para aquilo outro, e no final das contas param no nosso sangue. Elas são reprotóxicas, imunotóxicas, cancerígenas, mutagênicas e neurotóxicas. Ou seja, tóxicas ao sistema neurológico, tóxicas ao sistema reprodutor, tóxicas ao sistema imune. E como a própria Bígia começou a chamar, os ERDCs, ou seja, químicos que causam disrupção endócrina são, na verdade, químicos que mudam o sexo. Ou seja, causam defeitos da genitália masculina, baixo contágio de esperma, câncer testicular, tem intensidade já nos Estados Unidos, tem cidades perto de indústrias, já nasceram como proporção macho para fêmea, de 75, fêmea para macho, de 75 para 25. Ou seja, nasce muito mais mulher do que o natural. Porque esses espectroquímicos têm atividade estrogênica e antiandrogênica, eles bloqueiam o hormônio masculino e agem com o hormônio feminino. Por isso, o homem está sendo feminizado. E por isso, essa alta incidência de câncer do sistema reprodutor, entre má formação dos órgãos sexuais e incapacidade de reprodução. Dioxídeos, que são esses compostos, dioxídeos e florano que são esses compostos, foram usados também pelos Estados Unidos na guerra do Vietnã, como o agente laranja. Até hoje, a área inteira que foi jogada o agente laranja, as pessoas que estavam lá perto, todos os soldados, produzem filhos assim. São chamados os filhos do agente laranja. Você quer realmente alterar seu código genético em prol de quando você tentar ter um filho, ele nascer assim e morrer em poucos anos? Nasceu uma anomalia tão bizarra que é pior do que o meu tempo. É isso que você está fazendo com o seu código genético se expondo a todos os petroquímicos que a gente usa, desde o detergente até o perfume, até o plástico, até qualquer coisa do gênero. Obviamente, uma menor escala, o agente laranja foi uma arma de guerra para auxiliar a matar, a destruir as plantas e a matar os vietcons, porque eles se escondiam nas plantas, mas ainda assim acabou causando alteração genética. Enfim, uma pesquisa em um estudo brasileiro recente que escreve maior prevalência de má formação genitais como micropênis, criptoarquia e fosfadias bebês masculinos do interior da Paraíba, aos quais seus pais, mães e eles tiveram disposição pré-IPED natal ou DDT, agrotóxico banido nos EUA nos Estados Unidos desde a década de 80 que a gente ainda usa e outros QDES que utilizam recrutores endócrinos para trabalhar as implantações que utilizam agrotóxicos, sugerindo-se na contaminação fetal um fator de risco para malformações da genitália externa masculina em especial para a ocorrência de micropênis. As posições aos QDES foram associadas ao atraso pulveral, níveis subnormais de produção de testosterona, falta de receptores andrógenos, redução do volume testicular e do comprimento do pênis em meninos. Aí agora, eles estão não só mostrando o que causa malformações nos órgãos, mas como que causa malformação no cérebro. Diferenciação do cérebro específica do sexo e sua expressão e comportamento é guiada pelos hormônios gonadais. Ou seja, o cérebro masculino é formado porque o homem tem muita testosterona na sua corrente sanguínea. O cérebro feminino é formado porque a mulher tem muito estrogênio na sua corrente sanguínea. Quando nós começamos a mexer com esses petroquímicos e mexer com uma alimentação industrializada, nós começamos a alterar níveis de hormônios. Então, o cérebro masculino está sendo formado de uma forma mais feminina porque ele tem muito estrogênio circulante e o cérebro feminino está sendo formado de uma forma mais masculina porque tem muito androgênio circulante. No caso da nicotina, exposição ao feto macho em níveis vistos em grávidas espumantes causa comportamentos de desmasculinização na fase adulta e mostra que implicações de comportamentos mais complexos não têm sido estudadas. Porque a diferenciação sexual do cérebro é guiada primariamente pelos hormônios gonadais, mas os hormônios cirurgianos também são envolvidos, desequilibraram o delicado equilíbrio dos hormônios durante o desenvolvimento por azeites exógenos e irá produzir anormalidades de comportamento morfológicas e neuroquímicos. Mulheres com essa desordem que se expõe a altos níveis de androgênios durante a gestação e pós-natal exibem padrões comportamentais indicando masculinização e desfeminização. Na infância, elas preferem brincar com brinquedos e mostram mais agressividade que as garotas normais, mostram melhor habilidade visoespacial e são menos interessadas em aparência feminina. O desenvolvimento se torna mais prototípico como o macho devido à alteração dos hormônios gonadais. Isso que acontece com o estrogênio natural, ele se liga ao receptor, o cheiro estrógeno, ou seja, estrogênio sintético que vem desses petroquímicos, pilo hormonal e tudo isso que a gente usa, se gruda ao receptor bloqueando o androgênio, bloqueando o estrogênio natural a se grudar. Ou seja, tudo que a gente usa, pesticida, herbicida, fragrância, detergente, perfumes, o shampoo, até a lata que a gente coloca nos alimentos industrializados, tem petroquímica. E só finalizando, amido x fruta, 15 kg de trigo, 45 kg de batata requerem o mesmo espaço mais que 1.800 de bananas. Portanto, a produção de bananas produz aproximadamente 133 vezes a máscara do trigo e 44 mais do que a batata. Ou seja, a gente sabe que uma agricultura vegana é muito mais eficaz em produzir alimentos do que a agropecuária. Ou seja, produz 10 vezes mais comida do que produzir animal. Se você produz grão, por exemplo. só que fruta é mais eficaz e ainda muito mais do que grão, do que a vida. Calculo que em um acre de terra produzimos quase 23 mil kg de tomate comparado a 113 kg de carne. Precisamos de 87 litros de água para 1 kg de tomate, 15 mil litros para produzir 1 kg de bife. As técnicas para o cultivo de grão são altamente poluentes desde os fertilizadores sintéticos, agrotóxicos até suas máquinas e a utilização de combustível fóssil. Mais grãos, mais desmatamento de florestas e perda da biodiversidade e homeostase ambiental. Qualquer um que já plantou grãos ou já ouviu falar sabe de... Precisa haver uma poliocultura. Os grãos destroem o solo, então precisa ser rotado. As árvores frutíferas elas auxiliam o solo. Árvores auxiliam inúmeros fatores, equilíbrio hídrico. Vamos lá. Frutíferas podem viver até 100 anos. O trabalho do plantio se torna praticamente nulo, já que podemos plantá-lo simplesmente por jogar o lixo orgânico de volta ao solo. Árvores podem alcançar até 30 metros de altura. É uma plantação em 3D. Se você pensa numa plantação de grãos ou de batatas, vai para um lado e vai para o outro. A jaca tem jaca crescendo a 30 metros de altura. Ou seja, é muito mais produtivo e menos espaço. auxiliam o solo ao invés de degradá-lo como a cultura de grãos que se não for rotada. O pulmão do planeta a árvore converte o CO2 em oxigênio. Não precisa de elogrotóxico. Auxilia todos os animais fornecendo casa e comida. A água se planta como diria o grande Ernest God que se revolucionou a coisa da agrofloresta que talvez você já tenha ouvido falar. Floresta é terapia. O que pesquisadores japoneses têm mostrado só de estar perto de árvores temos benefícios fisiológicos desde físicos e ambientais. Redução de dores, melhoreio do sistema imune, cardiovascular, redução de ansiedade e depressão. As árvores servem para sugar essa quantidade de água e abastecer os lençóis preáticos. Camada subterrânea abaixo do solo contribuem com a diminuição da temperatura e evitam a erosão do solo. Você vai para uma cidade grande você vê que é muito mais quente muito mais abafada. Vai para uma floresta às vezes até nos trocos elas criam um microclima. Elas criam um clima ideal onde mesmo estando muito quente não é tão quente assim. Uma jaca pode chegar a 36 quilos como que as pessoas estão falando de fogo. Se uma jagueira pode produzir até 60 jagas no ano e a jaca vem com mais 60 sementes dentro dela para produzir mais 60 jaqueiras. É uma biofábrica. É a maior biofábrica mais inteligente possível que ela já criou toda a natureza a criação criou tudo que a gente precisa de uma forma extremamente abundante e um alimento que cura doenças previne contra tudo. A gente está doente porque a gente desfinaliza a comida que sai da árvore. Não porque a gente come a comida que sai da árvore. o que é bizarro. Então o processo de maturação é um processo de cruzimento sendo algo similar à digestão quebrando macro e micromoléculas. Alivia a energia despendida no processo digestivo. Você já comeu uma banana madura? É leve de digestão, não é? Já comeu arroz e feijão queimado no fogo? Pesa. Já comeu vaca? Pesa. Já paga. Tanto é que na refeição de final de ano, Natal, etc., as pessoas entram em coma alimentar. Ficam roncando no sofá sem conseguir nem pensar. Só conseguem ligar a TV e ficam... Parece que morreu. Sim, o cérebro morreu. É neurodegeneração, como a gente chama na área da ciência. Os entes, os subprodutos da clicação avançada, uma toxina do cozimento, é correlacionada à atrofia cerebral. Você quer atrofiar seu cérebro? Consola muita comida cozida. Eu não sei se você já foi para uma cadeia de fast food comer hambúrguer, batata frita e uma Coca-Cola. Você pensa em fazer uma prova logo em seguida? Você fala, não, não, eu vou comer naquela cadeia de fast food ali, no mega... E depois eu vou fazer uma prova, vou pensar de uma forma tão boa. Não, você come leve. Por quê? Porque você está regenerando, você está impedindo o fluxo sanguíneo de ir para o seu cérebro. O cérebro precisa de antioxidantes, fluxo sanguíneo para proteger seus neurônios. Você quer perder neurônio? Coma comida industrializada? Rica em água e compostos bioativos, anticanceríseos, antidiabetogênicos, anti-obesogênicos, anti-envelhecimento, bioembalagem, biofábrica. A caixa não é uma bioembalagem que nutre o sono em você. A lata, a garrafa, o plástico, o papel pintado e processado contaminam tudo ao seu redor. É biofábrico, como eu falei. Por que passar fome se a agricultura sintrópica pode transformar desertos em florestas produtivas? O Ernest Goss já mostrou pegar um local completamente degradado, solo, morto, e produzir aquele local em um ano, dois anos, numa água floresta. Transformar um local extremamente produtivo. 95% aproximadamente dos produtos alimentares precisam de utilização do petróleo no ciclo de produção. Apenas para criar uma única vaca e entregá-la ao mercado, são necessários seis barris de petróleo. Fruta não solta flatulências. Portanto, o metano que a vaca solta é 23 vezes mais tóxico que o gás carbônico. se a gente está falando de arquecimento global, efeito estufa, né? E zero de hipóxia em lagos devido ao estrume. Se você não sabe, uma vaca pode chegar a defecar 40 quilos ao dia de fezes. E onde que eles jogam esse estrume todo? Porque são, sei lá, 40 bilhões de vacas que a gente mata ao ano, é 40 mil, é 70 milhões de vacas que a gente mata ao ano. Imagina todas elas defecando, para onde vai essa deficação toda? Eles jogam no meio ambiente e isso o quê? A gente fala de esqueriste que é coli, é incolai, é coli. Aí você fala, ah não, parou na alface, parou no tomate, brócolis, caga, desculpa o termo, alface caga, tomate caga, porque esqueriste a coli é algo que tem no, vem de fezes, está no intestino. Se não tem intestino, não era para estar lá. Mas como a gente joga estrume de vaca, eles fazem buracos, só que eu agora esqueci o nome, enterram todo esse estrume das vacas, isso para as universidades pré-artes, vai para a nossa comida, você vai ver a criança nos Estados Unidos morrendo com contaminação de esqueriste e coli, salmonella. Dietas vegetarianas e consumo de frutos são ligadas a melhor humor e produção de serotonina. Acreditamos que guerras, desigualdades e outros problemas econômicos e sociais seriam reduzidos pelo menos, eu diria, terminados. Dieta mais barata, sem gás, com panelas, com gôs, apetrejos, tempo de espelhioso no fogão. E um slide bem engraçado do PCRM, Physicians Committee Committee for Responsible Medicine, que as pessoas geralmente associam carne e produtos de origem animal à virilidade, mas na verdade as pesquisas mostram que causa não só disfunção herética, por entupir as artérias, prejudicar a circulação sanguínea, já que o pênis é como se fosse uma mangueira, precisa de oxigênio, sangue para chegar, entre inúmeros outros fatores, até mesmo prejuízo na espermatogênese, morfologia, entre outros parâmetros, morfologia, motilidade, entre outros parâmetros, ou seja, o que toca as pessoas? Eu sempre falo isso no meio vegano. Se o mundo fosse mudar por pena aos animais, eu acho que a gente tem que mostrar realmente sim, mas se o mundo fosse mudar por pena aos animais, já teria mudado. Todo mundo já viu o assassinato de uma vaca nessas indústrias, factory farming, como a gente chama, fazendas e indústrias. Todo mundo já viu. O mundo não vai mudar por pena, vai mudar por dor, dor no seu bolso, dor no seu coração, por câncer, vai mudar por quando perceber que você vai estar gastando menos dinheiro, entupindo menos as suas artérias, seu sistema reprodutor funcionando melhor, seu sistema imúrio funcionando melhor, vai mudar por quando toca no seu coração, no seu bolso, na sua dor. E não, infelizmente, 95% das pessoas não vai ter empatia aos animais quando ela não viu animais crescendo, tocando neles, tendo esse contato e tendo doente por causa de comida produzido. Então, nós, veganos, nós, unidos, queremos mostrar, influenciar nossos clientes queridos pelo meio, precisamos ser saudáveis, educados, transpirar e atrair. Eu fui atrás da ciência médica em prol de o quê? de me auxiliar e assim auxiliar o próximo, educar, mostrar que dá para fazer diferente e ser bom, ser gostoso, ser fácil, ser atraente. Eu mantenho o percentual de gordura de atleta, 6, 7, 8, 9% ao longo do ano, exercito uma hora por dia, como 6 quilos de comida ao dia, comida deliciosa, que saiu da planta, fresca, fibos, melancia, caquite, frutos, frutos e vegetais em oleaginose, 13 anos. Não morri. E sinceramente, eu não conseguiria nunca há 13 anos atrás dar um discurso e lembrar de tudo, falar tão bem em público, sem a capacidade neurológica que viver de forma ingerista, ou seja, a ciência da saúde, esse modelo de saúde que eu ensino, advogo e educo as pessoas, propaga, isso só é possível, porque minha mente é desobstruída de pedaços de animais mortos, secreções mamais e comida queimada, de pássaros de fogo no meu sistema gastrointestinal, apodrecendo de ser misturada com 20 ingredientes de uma só vez, e a gente acha que é refeição completa, como nós, nutricionistas, a minha classe, ensino. Então, a Era Dourada que nós, cristãos, temos como conceito de um paraíso, o Jardim do Éden, mas para os gregos é a Era Dourada, para a China, para a Índia, é a Grita Yuga, para a China tem um outro nome, para os que mostram outro nome, mas todas as civilizações têm o mito da Era Dourada. Essa é a ideia de que nós nascemos num Éden lindo e, de acordo com as palavras de Pitágoras no livro Metamorfose de Ovidio, existia uma época, a Era Dourada, abundante em frutas e folhas, onde nenhum homem manchava seus lábios com sangue e pássaros voavam seguros pelo ar. Os coelhos vagavam sem medo e nenhum peixe era fisgado por sua própria credulidade. Todas as coisas estavam livres da traição, medo e malícia. E tudo era repleto de paz. Mas algum inovador, imprestável, quem quer que ele seja, decidiu na inveja que o que os leões comiam era melhor. Estufou carne em sua barriga como uma fornalha e pavimentou o caminho ao crime. Um crime leva ao outro. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, todas as gerações desde que nós começamos a consumir produtos de origem animal, grãos e sócios, comida de porco, não perceberam que estava errado ao queimar a comida no fogo e perverter nossos instintos, nossos neurocircuitos que protegem de alimentos errados entrar no nosso sistema gastrointestinal. Pega uma batata crua, tenta comer. Vê se o seu cérebro não fala para você que tem algo errado. Pega um arroz cru, tenta comer. Sem sal, fica tentando comer, vê se você não passa mal. Pega uma vaca crua, tenta comer. Você passa mal, você não consegue. Seu neurocircuito fala para você, calma aí, eu quero matar um coelho adentado, dar uma porrada? Eu quero tentar colher o grão direto da gramínea e tentar ingerir isso em soço? Chega a ser ridículo quando você tem o dado científico, quando você tem a lógica e quando você tenta fazer isso direto à panca, sem uma panela, obviamente. Então, absteram-se mortais de poluírem seus corpos com a carne dos animais. Existe o milho, a maçãs que forçam os galhos para baixo com seu peso, existem uvas, nozes e vegetais. Esta deve ser nossa alimentação. Pitágoras, que é dito como um frugívoro, um crudívoro vegano. Faça o que os outros fazem e tenha o resultado que eles têm. 80% da população mundial hoje em dia morre de câncer, doença cardiovascular, diabetes e por aí vai. Você quer seguir o mesmo caminho? Faz o que todo mundo faz. Come comida cozida, pedaço de animais mortos, destrói o globo, a próxima geração não consegue nem viver. E você consegue conviver com seus filhos, netos e bisnetos, não tendo a possibilidade que você teve de viver nesse planeta, porque ele está tão sujo, destruído, que eles não conseguem nem chegar a reproduzir, já crescem anomalias e infertas. E não existe paz quando uma guerra química é travada dentro de você. Quando nós vivemos de forma normal, fora da natureza, isso afeta nosso sangue, muda a nossa bioquímica, comer comida queimada no fogo, e obviamente altera nosso comportamento. O que corre na nossa corrente sanguínea nutre todas as células do seu corpo, inclusive seu cérebro. Então, finalizando, libertação animal. Nenhum animal precisa ser morto para viver. Nenhum animal precisa ser explorado para viver até mesmo o ser humano. Se você se tivesse frutíferas por todos os cantos, já tem comida por todos os cantos, é menos trabalho para todos nós, menos escravização da própria raça humana que se escraviza. Então, eu tenho sete livros publicados sobre o assunto, fazer agora um pouco, finalizando, falar um pouco sobre o meu trabalho. Tem sete livros publicados sobre o assunto, esse é o Saúde Fugão, um livro só sobre o crudivorismo. O Doce e Delícias é um livro de receitas, mas sempre tem os dados pratos também. O jejum higienista é o que há de mais... A cirurgia da natureza é o que há de mais recente na questão de regeneração através do jejum. Não é a minha visão, são dados clínicos, dados laboratoriais, casos e estudos de higienistas que já supervisionam o jejum de até mais de 40 dias a fase de água e mostram recuperações de doenças crônicas que há literalmente terminais que não tinham cura, entre aspas, né? O Nutrição Vegana é um livro só sobre nutrição vegana. Eu sou crudívoro, não pouco comida queimada, entretanto, eu queria saber disso no início da minha mudança porque eu ainda consumia uma vez por mês e a consuxi me dava isso porque eu fiz uma mudança drástica, completa e achava que eu sentia muito mal depois de consumir mas é... eu estava me dando um presente. Então depois de ver os dados clínicos, os gráficos mostrando que à medida que consome 100 gramas a mais de produtos de origem animal aumenta a incidência de maior mortalidade. Várias pesquisas que eu acho que ajudariam muita gente. O Brunário Fugal é um outro livro de receitas, o Vegan Fitness é um livro de receitas mais proteicas usando grãos e minosos germinados. Não é uma coisa que eu faça, eu não piso ficar grande porra que nem os fiores como a galera de academia hoje em dia fala, vamos tomar suplementos, vamos injetar drogas sintéticas na nossa corrente sanguínea anabólica para a gente ficar grandão e morrer bem cedo e ter um monte de doença mas eu estou em estética de capa de revista. Só liga para o ego e não liga para o eco. Porque o mundo inteiro morre porque o plástico sendo consumido nesses whey protein na vida e injetando e etc. Eles ficam mais nervosos, obviamente mais agressivos. Mas é tudo pela estética. E para finalizar o Veganismo para Mães, Pais e Bebês que foi o meu último livro. Eu rodo tem o curso Vegan Fitness que é um curso de culinária online. Foi a única vez que eu cozinhei no vapor nesses 13 anos porque eu achei que eu poderia ajudar as pessoas a fazer uma transição ao veganismo. Ou seja, alimento integral, hambúrguer feito no vapor cozido só 10 minutos só com grãos leguminose, etc. O mais puro, o mais perto do crudivorismo que, ou seja, os hambúrgueres veganos hoje em dia é tudo farinha, azeite, é frita depois. Uma forma muito mais minimalista de chegar até as pessoas. Eu me senti péssimo desenvolvendo o curso porque eu não gosto de comer comida cozida e me sinto mal. Mas, se é para ajudar, eu fiz durante uns 2, 3 meses. Tem o documentário Vivendo de Frutos. Está para sair o documentário de jejum, acho que esse final de semana ou no próximo, eu mostrando o meu último jejum de 10 dias à base de água, todos os dados clínicos, diferentes profissionais, supervisores de jejum. Caso você tenha gostado, dá para me seguir em redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tenho 7 dias publicados, tenho book gratuito, eu volto retiros de culinária, eu tenho tipo uma pousadinha vegana em Saquarema, uma praia perto do Rio de Janeiro, onde eu volto retiros de imersão na coisa, aprender a cruzinhar, ou seja, fazer torta, cupcake, brigadeiro, isso é tudo cru e frugivo, com alimento saindo da horta, fresco, nada industrializado. Eu ia pedir a Patrícia para falar que a comida é boa, mas ela seria duvidosa para fazer um comentário. Eu acho que alguém ficou sem graça. Então, ocorre em janeiro, juro, espaço de saúde frugal da Horta 40, com mais de 200 frutíferos, suítes, etc., para as pessoas ficarem hospedadas, uma cozinha bem grande, cheia de equipamentos modernos, e o preço de atendimento nutricional, enquanto eu ainda estiver aqui em Brasília, eu posso atender, eu não posso atender online, palestras educativas, científicas, retiros e buffet para festas, internado também, onde eu volto um retiro só para a pessoa ou para a família, quantos minutos a pessoa quiser, eu consigo desconto em distribuidatadores, e finalizando, o desafio, tente por uma semana, um mês, viver de frutas, vegetais, oleaginosas, alimentos crues, saindo da horta, eu ainda não morri depois de 13 anos, juro, e veja a sua vida e seu bem-estar se tornarem o paraíso interno que nos retornará ao paraíso externo o qual a Terra foi por milhões de anos antes do fogo, eu garanto que se você não achar que vale a pena, você pode voltar para a comida cozida, as pessoas vão continuar cozinhando daqui a uma semana, o mundo não vai ter pego o conceito de crudivorismo, então o que você vai estar perdendo? Você já perdeu 40, 50 anos da sua vida queimando comida no fogo e tendo sintomas diariamente por consumir comida queimada no fogo de outras espécies, alimentos não adaptados a outras espécies, então é demais uma semana tentar uma coisa nova que talvez possa salvar a sua vida, seu cérebro e te levar os 120 anos e salvar o planeta e o holocausto animal onde a gente vive? O que a gente fala de holocausto animal são 70 bilhões de animais só apenas terrestres sendo estuprados, assassinados, desquartejados, presos, alimentados com ração que às vezes tem até pedaços de animais mortos, até alimentam vaca com vaca com um monte de outras coisas, imagina a vaca se tornando canibal, né? A gente fala de holocausto dos judeus, mas o holocausto animal que ocorre hoje é muito pior. Então, bom, perguntas e respostas? Vai querer respirar, assim. Há algum estudo no sentido, assim, tipo, vou colocar como exemplo, uma pessoa que se alimentou há 30 anos mal, né? Se não me nasce pesado, assim, quanto tempo demora, assim, quando o melatonine se limpar, caso eu ocorre praticamente na minha alimentação? não, não, a gente não tem estudos assim, mas isso é relativo. O corpo, ele desintoxica à medida que você permite ele. Por exemplo, o cérebro tem um sistema glinfático, como a gente chama, ele não tem um sistema linfático. Então, se você não dorme, o que a gente está fazendo aqui já agora com as luzes ligadas, já está causando cronodirrupção e reduzindo a secreção de melatonina. Então, o seu cérebro está sendo menos limpo dos dejetos metabólicos produzidos durante o dia. Então, é relativo com o tempo que o seu corpo vai se limpar. Obviamente, ele vai se limpar mais rápido com uma dieta, um estilo de vida ideal, não é só dieta, e, obviamente, um jejum acelera o processo de autofagia como nada do mundo. Então, é relativo. Esse jejum, a gente chega a sentir na pele, assim, sai alguma espécie de pressão do corpo. Você vê do corpo saindo, por exemplo, no meu primeiro jejum eu fiquei com o peito como se eu estivesse com um sarampo, sei lá, saindo coisas. Você sente, por exemplo, eu tinha muita dor na mão, eu era um dos melhores cyberatletas do mundo. Eu jogava um jogo de computador a nível profissional mundial. Eu passava oito horas por dia jogando durante cinco anos. Então, eu tinha provavelmente uma artrite, artrose aqui na mão durante anos. No meu primeiro jejum ela começou a doer muito lá pelo sétimo dia, ficou doando durante os dois ou três dias. Depois, eu nunca mais senti a dor. Ela foi embora e a dor já tinha durante anos perdurado, ela sumiu e nunca mais teve. Então, assim, é muito. Alguém mais? Você não. Vai lá, vai lá, vai lá. É isso aí. Desculpa. Então, Eduardo, eu penso assim, olha, mudar, né, ela é uma situação assim que requer muito esforço, principalmente, quando você passa uma vida, né, com uma cultura alimentar bem diferente dessa, mesmo que você seja vegetariano ou vegano, mas a gente continua cozinhando, continua colocando altos condimentos na nossa comida e que, lógico, faz a gente ter um paladar diferente. para passar para uma alimentação crua, né, quais são as principais ditas que você dá para que essa transição seja, assim, de fato, uma transição eficiente, né, levando em conta toda essa questão, né, de anos se alimentando dessa maneira. comer frutos vegetais, como a frutos vegetais, como a saúde e a vida dependência disso, porque depende. Então, a melhor dica é sua vida, seu sistema neurológico, seu sistema imune, a vida do planeta está em jogo e depende disso. Então, a primeira motivação é o conhecimento. É por isso que eu comecei a escrever livros e as pessoas me perguntam como eu fui bem sucedido nessa mudança há 13 anos. Eu era um onívoro junk food, eu só comia junk food industrializado, eu não tinha paladar nem para comer uma banana sem mel e açúcar e batido com leite, qualquer coisa do gênero. Nunca tinha comido brócolis, nem abóbora cozida eu comia. Para você ter noção, hoje em dia eu como brócolis, quiabo, com flor, tudo na mão. Então, primeiro, as duas primeiras motivações, a minha primeira motivação foi a dor, porque eu não queria mais ser doente e baixo rendimento, como eu era, uma criança, sabe, gordinha, sedentária, não ia bem na escola, não ia bem nos esportes. E nessa transição, você continuar fazendo atividade física, normal? Aí você precisa dar um acompanhamento de nutricionista ou um educador físico. Eu não posso falar isso, sabe, não posso generalizar, mas eu posso falar por mim, empíricamente, eu continuei fazendo atividade física normal, até o ponto que eu fiquei bem magro, porque eu não sabia a quantidade de consumo alimentar, e comecei a me sentir bem letárgico, aí eu obviamente não conseguia mais exercitar, eu só aprendi a comer a quantidade certa e voltei a treinar normalmente. Mas é educação, por isso que eu desenvolvi tanto material educativo como livros, dentivos, etc., em prol de educar. Eu acho que a maior parte das pessoas quer usar smartphone, quer subir num arranha-céu, quer subir num avião, mas quando se lida com ciência nutricional, ninguém quer estudar um livro, ninguém quer ler um artigo, entende? Aí quer, não, não, a revista tal falou, ou o blogueiro falou, não, senta, vai estudar o que há de mais recente na literatura médica científica. Eu botei em livros o que há de mais recente na literatura médica científica traduzido do hiperhomocisteremia elevada, hiperhomocisteremia elevada, altos níveis sérios de homocisteremia, ou hiperhomocisteremia para ABC, entende? Para a coisa bem simples para os leigos entenderem. Para as pessoas não perderem três anos da sua vida dedicada 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias no ano, como eu fiz nos últimos 13 anos para, sabe, facilitar a vida de vocês. Mas você pode, é que nem eu falo, você aprende a dançar tango olhando um professor dançando tango? Profissional? Não, você vai olhar, você vai ter aula com ele, você vai treinar, você vai fazer de novo, você vai fazer de novo. Então, assim, muita gente chega, quer comprar um livro de receita e fala, não, 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 eu já concordo com você, você está mais que certo. Faz toda a lógica. Eu só preciso de um livro de receita, vou para casa, vou fazer isso, brincando. Volta seis meses depois, olha, eu tentei, mas achei meio difícil. Eu estou fazendo umas receitas, mas é, claro que você se dedicou para um livro, sabe, eu ligo 100 livros nos meus primeiros dois anos. Minha ex-namorada, ela odiava o meu mentor, o Brey, que teve uma das citações. Ela fala, o Brey acabou com o nosso relacionamento, foi tudo para dele. Porque, eu só falava dele o dia inteiro, porque eu sabia o que eu queria e ele tinha o que eu queria. Então, eu lia ele, eu ouvia ele, escutava ele, tem o MP3 player, tem o MP3 no meu celular dele, até hoje. E eu ouço ele e o outro mentor, até hoje. Simples. Porque eu sabia que a minha vida estava em jogo. Então, nada mais importante do que a minha vida. Isso é útil. Eu tranquei faculdade, meu pai me chamava de vagabundo, falava que eu morrei de forma em cima de uma cama jejuando, que eu não ia arrumar um trabalho assim, etc. Fala, pai, confia, confia que quando eu estiver saudável, eu vou desempenhar a nível muito mais alto e vou conseguir tudo o que eu quero. ele achava que eu ia ser um... Ele fala, isso não dá caminha, você vai ser vagabundo, você só pensa em comida. Dez anos depois de eu ter construído minha pousada, ser um dos principais dos senhores veganos do Brasil, aparecer no Google Report, ser assessor, câmera report, sete vídeos publicados, fazer um TEDx, que é o maior, sabe, é o maior evento de palestra do mundo, é uma honra ser convidado para o TEDx. Ele chegou para mim e falou, garoto, nunca vi ninguém, em 11 anos, eu trabalhei de segunda a sexta, nunca vi ninguém em 11 anos trabalhar de segunda a segunda sem pausa. E é literalmente, não sou eu, é a dieta. É o cheiro de vida que me permite render mais do que as outras pessoas, porque está todo mundo entupindo sua barriga de comida queimada e não dormi meia-noite e não entendo porquê, tem sintomas e baixa de nutrientes. Enquanto você começou a fazer o jejum de água, você se sentiu mal, passou a pegar algum vertigo, não existir? O Shelton, o meu principal mentor sobre o jejum, ele supervisionava o jejum até 100 dias, pegava cânceres terminais, vários tipos de doenças terminais. Ele brincava que as pessoas chegam na instituição dele com medo que vão morrer. Vai ficar assim, com medo, vai morrer. Aí, durante o jejum, certos doentes terminais passam tão mal, vomitam preto, urinam preto, que tem medo que elas não vão morrer. Elas estão passando tão mal que elas querem morrer. Entende? Assim, é uma brincadeira que ele fazia. Eu, sim, no meu primeiro jejum, eu me senti bem mal, mas eu era muito doente. Isso é relativo à saúde da pessoa. O jejum é para ser algo prazeroso, mas, é para ser algo prazeroso, mas, como nós somos tão doentes, tão anormais, a gente acaba tendo sintomas, mas não era pra ter. Você passou todo o tempo? Não, vai ver. Perfeito. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu vou estar aqui embaixo, tá? Quem quiser, a gente vai ter que encerrar porque o restaurante já está fechando, mas, sigam o Saúde Fugal lá nas redes sociais, apareçam lá no domingo para fazer um crudinique com a gente, levam frutas, castanhas, vegetais, o que vocês quiserem comer e compartilhar. eu vou estar aqui embaixo vendendo os livros, qualquer coisa, me venham, ou enquanto eu ainda estiver aqui embaixo, dá para tirar uma dúvida ou outra. Eu vou pedir desculpa para todo mundo que ficou... você... A última, rapidinha, é porque, assim, eu tenho uma filha de dois anos, é uma dificuldade enorme de criá-la como vegana porque há um mito gigantesco nessa área aí. Enfim, eu queria saber como é para dar esse tipo de dieta em crianças. Bom, assim, seguindo pelo lógico, pelo racional, que a gente tem na literatura médica e científica, mais evidente são as blue zones, as zonas azuis. Ou seja, são civilizações que não são veganas, são consideradas quase veganas, mas eles consomem 98% das suas calorias baseadas em plantas. Tem até alguns adventsos de 7 dias de lomarina que são veganos e são consideradas as zonas azuis. Entretanto, crescem normal e perfeitos. A gente já tem estudos com crianças veganas crescendo normal. normais e perfeitos apenas com suplementação de B2. Então, assim, óbvio, é trabalho de um nutricionista, de um médico acompanhar o crescimento da criança e fazer uma dieta para a criança, mas comida é comida. Até banana tem proteína. E o leite materno humano é o mais hipoproteico da natureza, até mais hipoproteico do que os outros, do que o chimpanzé, etc. muito mais proteína do que qualquer animal e tem a mesma quantidade de proteína que a média das frutas. Ou seja, 6%. Então, 6% é o suficiente para dobrar uma criança de tamanho nos 6 primeiros meses? Será que fruto e vegetal que cresce um chimpanzé perfeito, muito mais saudável que qualquer ser humano? O fruto e vegetal cru é suficiente? Será que não seria suficiente? E aí sim, você se pergunta, durante 8 milhões de anos não teve fogo, não teve panela. Como que as crianças cresciam? Deve ser comendo, tomando leite materno, comendo fruto, vegetal e castanha. Porque não dá muito para comer arroz e feijão sem panela. Não dá para comer vaca sem panela. Não dá para comer todas essas outras coisas que a gente come queimadas no fogo. É papinha de amido? A criança nem secreta amílose ainda até os 6 meses, ou seja, a enzima para digerir amido. E mesmo assim, a nossa enzima é muito fraca, porque a gente não consegue comer batata crua que nem um porco. E eles já estão entupindo a criança com amido. Aí ela começa cheia de alergia, cheia de problema e tipo, o crudivorismo é radical. Mas entupir a criança com um monte de coisa que ela nem consegue comer. Bom, muito obrigado pessoal.